Cavalga em meu corpo molhado Cavalga Sem medo e sem pressa de se arrepender Porque o que mais me importa Aqui e agora É só eu e você Só eu e você Não sei se é de noite Nem sei das notícias Nem quero saber O mundo inteiro Pra mim nesse instante Só eu e você Me abraça, me beija, me morde Me ama E a gente arrepenta de tanto prazer Que raro momento de felicidade Sou eu e você Eu hoje deixei meus problemas lá fora Não quero tristeza Nem quero sofrer Aqui onde o tempo parece parado Eu só quero te querer Cavalga em meu corpo molhado Cavalga Sem pressa, sem medo de se arrepender O que mais me importa Aqui e agora Sou eu e você Sou eu e você Por ser Nada é proibido Eu nunca amei ninguém Sim Somos dois amantes Amantes No amor sem fim Nada é proibido Nada é proibido Nada é proibido Eu nunca amei ninguém Ninguém assim Somos dois amantes Amantes No amor sem fim Eu nunca amei ninguém Meus problemas lá fora Não quero tristeza Nem quero sofrer Aqui onde o tempo parece parar Eu só quero te querer Cavalga em meu corpo molhado Cavalga Sem pressa, sem medo de se arrepender O que mais me importar O que mais me importa O que mais me importa Aqui e agora Sou eu e você Nada é proibido Nada é proibido Nada é proibido Nada é proibido Eu nunca amei ninguém Somos dois amantes, amantes Num amor sem fim Nada é proibido Eu nunca amei ninguém assim Somos dois amantes Num amor sem fim Nada é proibido Eu nunca amei ninguém assim Somos dois amantes Num amor sem fim Num amor sem fim Num amor sem fim Sem fim Cavalga em meu corpo molhado Cavalga 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 em meu corpo Cavalga 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 Obrigado.